Eu queria contar agora, eu vou contar o que aconteceu agora, né? Eu casei e aí eu fui pra Lourdes Mel, né? E meu casamento já foi um negócio muito caro, assim, que eu não esperava. Que eu não sei como é que o Fábio Júnior aguenta, eu acho que não dá pra mim. Não, foi só uma vez pra nunca mais, cara. Essa coisa é tudo caro, era flow. Eu quero um monte de flow, e flow é a coisa mais cara que tem no mundo, cheio de flow pra todo lugar que era flow. Aí eu quero casar com o padre Fábio de Melo. De quem é que não quer, minha filha? Todo mundo quer. Os outros padres querem casar com ele, a galera. Ele é um cara bonitão, né? Ele é bombado, pô. Ele é crossfit, ele toma hoste assim. É assim que ele toma. E aí eu... E aquela coisa caripar e tal, casamos, né? No que casamos, a gente arralou de mel. Eu falei, agora vamos só descansar. Aí eu pensei, nós vamos pras Maldivas, que a galera diz que é massa. Quando eu vi o preço, eu digo, as Malditas, não tem quem vá. Termo livre. E aí eu fui pra Fernando de Noronha, pensando que ia ser mais barato. Chegando lá, eu descobri que tem uma taxa, que você paga por dia, que você fica lá. Então, era 300 reais por dia, por pessoa. Eu passei 7 dias. Eu falei, amor, a arrombada que nós tomamos, só de chegar aqui. Eu dizia, bom dia, povo. 15 reais. Eu digo, Ave Maria. Deus me livre. Não, não, não. Fiquei com medo. Aí eu fui fazer um mergulho, né? Com a minha mulher. Que eu falei, pô, tamo de lua de mel, tal. Um negócio diferente. Vou ficar fazendo as coisas que a gente faz sempre. É jantar, essas coisas. Aí eu falei, vamos fazer um mergulho. Eu disse, vamos. Só que eu tava com a mulher do lado. Aí eu falei, não vou perguntar preço. Porque ela tá do meu lado, né? Lua de mel, não é hora de ficar perguntando. Aí o cara disse, se você quer o exclusivo, só você dois. Eu falei, quero o exclusivo, só nós dois. Tal. Mergulhamos, pá, tal. Quando saiu, o cara disse, vamos pagar. Eu digo, vamos pagar. Quanto foi? Diz, 4 mil reais. Eu falei, a moto matou alguma tartaruga lá embaixo? Eu falei, não sei. Tava tendo o Lollapalooza, o que foi? Eu perdi as coisas que tava tendo. Eu fiquei, não, eu fiquei extasiado com isso. Eu fiquei, meu Deus, é tudo caro. A chuva começou a vir. Eu digo, não, não pedi chuva, não. Quem pediu, vai pagar. Quem pediu, que paga. Não foi eu que pedi. E eu fiquei indignado, cara. As coisas são caras. Ai, meu Deus, por que que é isso? Não, é preservação. É as tartarugas, tem que preservar as tartarugas. Eu digo, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, tá bom. Vamos conhecer esse lugar das tartarugas, então. Pra pelo menos saber o que é que eu tô pagando. Ai, fui, né, lá na praia e tal. Tinha um negocinho fincado no chão. E eu vi o negocinho fincado lá no chão. Falei, minha Nossa Senhora, o que é isso aqui? Aí o cara disse, cada pauzinho desse é ovo de tartaruga embaixo. Aí eu falei, legal. Aí ele disse, é tudo preservação das tartarugas. Eu falei, beleza. Aí ele disse, você quer ver as tartarugas na cena? Eu disse, quero. Ele falou, cara, é lindo. As tartarugas tentando chegar no mar, as gaivotas comendo. Eu disse, como é que é a história? Não, por que você não faz nada? Ele disse, não, é o ciclo da vida. A gente não pode interromper. Eu disse, construir um telhado daqui até no mar, pra lá. Eu fiquei nessa, cara. Aí, pelo menos, chegou a noite, né? E aí ela, ela tava pobrezinha, no dia do casamento, que choveu muito, né? E ela pegou chuva. E aí, o pessoal assim, mais assim, mais riquinho, né? Eles ventou, tá espirrando, né? Eu não, como terra e nada acontece. E ela ficou meio gripada, nariz escorrendo, tava chegando lá no hotel, diga, a noite de núpcia. Agora você vai apagar esse mergulho bem direitinho agora, que nós vamos fazer. E aí eu falei, eita, a noite de núpcia. Ela falou, amor, hoje mesmo, pô. Eu tô gripado. Eu falei, não vou botar no nariz, não, cara, tem braço. Eu falei, não, peraí. Eu falei, calma. Tem calma. Tem calma, entendeu? E aí, beleza, continuamos o assunto, né? Tava, papo vai, papo vem e tal, tirando a roupa e tal, não sei o quê. E começou a tirar as unhas. Uma por uma. E eu me assustando, de que diabos é isso? Tirou o cílio, eu falei, meu Deus do céu. Tirou a lente, eu falei, vai acabar, mulher. Ela meteu a mão aqui atrás, tirou um tufo de cabelo. Falei, meu Deus, eu casei com o senhor cabeça de batata do Toy Story. Eu pensei que ela ia desenroscar o brinquete, ia dar na minha mão também, pá. Falei, não é marido. Foi isso, né? Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.